Olá pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Pra quem não me conhece, vou começar o vídeo me apresentando pra vocês que ainda não me conhecem. Meu nome é Helena, eu sou professora de Química e coordenadora do Superconcurso, certo? Vamos trabalhar aí nesse próximo ano com muito afinco pra levar vocês até o sonho de vocês. E hoje eu venho trazendo a novidade do edital da EAM, da Escola de Aprendizes de Marinheiro. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse edital que veio aí com alguns detalhes pra gente entender, pra quem ainda tem dúvida, pra quem ainda não sabe se pode fazer a prova, vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, beleza? Pessoal, pra iniciar a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre inscrição, né? Sobre quem pode, quem não pode, como que tá as datas, como estão as datas aí pro próximo ano. A EAM, que é uma das primeiras provas militares que a gente tem pro próximo ano, né? O edital já saiu, foi divulgado agora no iniciozinho de dezembro. E aí a gente vem detalhando um pouco mais, tirando algumas dúvidas de vocês, pontos específicos, que normalmente a galera costuma perguntar bastante, né? Então esse vai ser um vídeo mais explicativo, explanativo sobre o edital, certo? Bem, primeira coisa é sobre o nível de prova, né? O nível de prova de nível médio, ou seja, vão cair ali questões e conteúdos que são de nível médio. É uma prova pra você que tem entre 18 e 22 anos, né? A gente sempre lembra sobre essa questão da idade, que a prova vai ser no ano que vem pra início, pra vocês começarem e terem o ingresso no início de 2024. E aí por mais que seja ali logo em janeiro de 2024, o edital ele diz pra gente que você tem que ter 18 anos completos até dia 30 de junho de 2024, né? Lembrando que a gente ainda tá em 2022 e que estamos ali na virada do ano já pra 2023. Então até 30 de junho de 2024, que é o ano de ingresso no curso, você precisa ter completado 18 anos. Mas você não pode ter 22, ou seja, a idade limite ali é até os 21. Você tem que ter no máximo 21 até dia 30 de junho de 2024, beleza? Essa prova é uma prova que vai cair as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências. Dentro de ciências a gente tem a parte de química e de física e de inglês. Então são essas cinco disciplinas, né? Que estão distribuídas em 50 questões. Essa prova tem uma duração de 4 horas, né? E a gente tem alguns outros detalhes que a gente vai discutir aí ao longo dessa conversa, desse bate-papo. Mas falando um pouquinho sobre inscrição, né? Que é o que interessa agora. As inscrições vão trazer datas, né? As inscrições vão se iniciar lá no dia 30 de janeiro e vão até o dia 12 de fevereiro. Então a gente tem ali em torno de duas semaninhas para vocês fazerem a inscrição, né? A gente sempre lembra que todo concurso público tem o seu período de requerimento de isenção. E aí quem é que pode fazer essa solicitação para não pagar a taxa de inscrição? Quem tem a família cadastrada no Cade Único, né? Que é o programa do governo federal, para famílias que têm renda mensal per capita até ali meio salário mínimo, né? Do ano presente. Então a gente sempre tem um reajuste de salário mínimo aí no início de janeiro. Vamos ficar de olho nisso. E para aqueles que estão cadastrados como doadores de medula óssea. Então se você tem seu nome cadastrado como doador, você também pode fazer o requerimento de isenção dessa taxa. Para quem ainda não viu a taxa desse ano, a taxa da Marinha é um pouco generosa, né? Ela não costuma ser muito salgada. Então a taxa da Marinha é de 40 reais para essa prova. É um valor bem abaixo, assim, em comparação com outras provas, outros concursos. É bem acessível, né? E aí você tem esse período de 30 de 1 até 12 de fevereiro para fazer a inscrição. A gente lembra sempre que tem esse periodozinho de isenção, né? Que vai aí do dia 30 ao dia 3. Se atentem, você faz a sua inscrição e ao mesmo tempo pede a isenção do pagamento da taxa. E pedir, solicitar a isenção da taxa não significa que você não vai fazer a inscrição. Se lembrem disso lá na hora de fazer, né? De sair essas datas. Tem que fazer a inscrição e tem que solicitar, fazer o requerimento de isenção de pagamento de taxa. Essa isenção, ela pode ser feita através do Orel. Você vai preencher o documento que tem lá no anexo 1 do edital. Vai preencher com todas as informações que ele pede. Você pode entregar de forma presencialmente num Orel, que é um órgão, uma organização responsável pela execução ali da prova. Tem todos os endereços também no edital. Ou você pode fazer esse envio através de carta direta, né? De carta registrada pelos correios desse material. E aí, lembrando de fazer com bastante antecedência para todo o prazo ser cumprido, né? Essa solicitação, ela tem que chegar entre o período de 30 de 1 até dia 3 de fevereiro de 2023. Beleza? No dia 13, sai a divulgação do resultado de quem teve essa isenção confirmada. Então, se você tiver, aí você já fez a sua inscrição, está liberado de pagar, está isento do pagamento da taxa. Agora, se ela for negada, aí sim você tem um período até dia 16 de fevereiro para efetuar o pagamento. Vamos prestar atenção, porque muita gente confunde. A inscrição no concurso, na prova, é até o dia 12 de fevereiro. Mas a gente sempre tem aqueles diazinhos de vencimento do boleto que você pode pagar até o dia 16, né? Então, vocês têm esse tempinho aí para realizar o pagamento. É claro que existe recurso das solicitações, né? Como todo concurso público, a gente pode estar solicitando. Mas tem que ser um acompanhamento bem ali dia a dia para saber como é que vai ser e não perder prazo nenhum. Perfeito, pessoal? Essa é a parte aí com relação à inscrição, a como que vai acontecer esse momento inicial. Com relação à prova, ela está agendada para o dia 2 de abril. É um domingo, certo? As provas da Maílinha costumam ser ali no domingo. É a prova presencial, certo? Gabarito e prova na versão online, digital, ela sai na terça-feira seguinte à prova. Então, você faz a prova no domingo e na terça-feira, já dia 4, você já tem o gabarito, né? Para dar aquela olhada, ver se foi bem, ver se foi mal. O curso também já... A gente já está com essa proposta aí de já liberar os gabaritos, as resoluções. A gente já vai ter um encaminhamento bom para isso também na época. E aí, a gente sempre falando já um pouquinho da prova, né? A gente lembra sempre que vocês vão ter aí em torno de 3 meses para estudar, né? Já que a prova é no iniciozinho de abril. A gente começando aí esse ano novo de 2020... De 2023 já. Pô, com os estudos em dia, correndo atrás do prejuízo agora do finalzinho do ano, né? É sempre importante a gente já imprimir um ritmozinho ali, porque as provas, elas vêm, elas vêm pesado. A prova da marinha é uma prova que tem essa prova objetiva, mas a gente também tem a prova de aptidão física, né? Um pouquinho mais à frente, a gente conversa um pouco mais sobre como é realizado esse teste, o que é que cai nesse teste, o objetivo desse vídeo aqui é falar um pouco mais sobre a inscrição e um pouquinho mais sobre a prova. Mais especificamente, sobre cada disciplina e sobre o teste de aptidão física, a gente fala em outro vídeo, beleza? O teste de aptidão física vai ocorrer ali naqueles meios centrais, naqueles meses centrais do ano. Então, é entre maio e julho, assim como os procedimentos de heteroidentificação, né? Para quem se denominar negro e estiver concorrendo às vagas separadas, né? E também a expansão de saúde e avaliação psicológica. Então, todas essas fases, elas vão se desdobrando após a prova objetiva, beleza, pessoal? Sempre conforme forem saindo as qualificações e quem estiver ali entre os classificados. Dia 23 de outubro, a gente tem a divulgação do resultado final do concurso. Então, ali, já chegando no finalzinho do mês de outubro, você tem o resultado final de quem foi aprovado, quem vai ficar para cadastro reserva. E lá em janeiro, no dia 15 de janeiro, a gente tem já a data de período de adaptação. Um diazinho ali onde a gente já vai ter a concentração e já vai se dar o início do curso. Então, o início do curso marcado para dia 29 do 1. Você tem o período do dia 15 do 1 até o dia 29 para a adaptação, né? E aí, dia 29, o curso se inicia, beleza? Esse ano a gente tem vagas para a Escola de Aprendiz Marinheiro do Ceará, de Espírito Santo e de Santa Catarina. São esses três estados que vão estar recebendo aí os candidatos, né? A gente lembra que existem vagas para as mulheres, né? Esse é um edital que já vem trazendo já de algum tempo, mas existem as vagas femininas. A gente tem 623 vagas disponíveis para o sexo masculino e 48 para o sexo feminino. E aí a gente lembra que para o sexo feminino as vagas são todas para a Escola de Santa Catarina, né? Importante a gente lembrar disso, que independente do estado que você seja, se você é do Rio de Janeiro, se você é da Paraíba, não existe como selecionar muito. São essas três escolas que estão abertas com vagas. E as vagas femininas são apenas para o estado de Santa Catarina, beleza? Com relação à formação, temos aí um ano de formação. Lá dentro da escola existem as classificações, né? Os cursos que cada um vai poder escolher, mecânica, eletrônica e de aptidão geral. Isso é feito ao longo do curso, né? É um ano de preparação, um ano de formação que se tem lá dentro. E assim que você entra, que você inicia o curso, você recebe o salário. O salário que está estipulado no edital em R$ 1.303,90. Então, esse é o salário que o aprendiz de marinheiro começa a receber assim que inicia o curso. A gente aproveita também para lembrar que todas as fases, todos os deslocamentos que acontecem até o início do curso é por conta do candidato. Então, deslocamento, se você precisa realizar a prova em outros estados, aqui no Rio de Janeiro, para os alunos do Rio de Janeiro, todas as fases do concurso acontecem por aqui. Mas existem outras cidades em que você precisa se deslocar. Então, por exemplo, a galera de Belo Horizonte não tem todas as etapas do processo acontecendo em Minas Gerais. Por vezes, eles vão ter que se deslocar até as cidades próximas, Nova Friburgo e até mesmo no Rio de Janeiro, para realizar alguma etapa do processo. Mas os estudantes aqui do Rio são contemplados em todas as etapas aqui na nossa própria cidade e estado. Beleza? Com relação à inscrição, para realizar a inscrição, basta ser brasileiro, né? Ou ter a nacionalidade. Não pode ser casado, nem estar constituindo família, ou seja, não pode ter união estável, não pode ter filhos. Isso antes de entrar no curso e durante o ano de formação, né? Conforme a gente já falou sobre a idade, tem que ter concluído 18 anos até o dia 30 de junho de 2024, que é o ano de ingresso na escola, e ter menos de 22, ou seja, você só pode ter 21 até a data do dia 30. Com relação à formação, é uma formação para marinha, né? Você entra como aprendiz e no final do curso você se torna marinheiro. E aí muita gente, existe um certo preconceito com relação ao aprendiz marinheiro, que vai se formar só marinheiro. Em outras áreas, outras provas, você já alcança postos um pouco mais acima, mais elevados, mas também é interessante da gente lembrar que na marinha você acaba tendo um intervalo de crescimento um pouco mais rápido, né? Você consegue alcançar níveis mais acima de forma mais rápida. Então, às vezes, vale a pena começar um pouquinho mais embaixo, conseguir subir de forma mais rápida do que em outras provas, né? Tudo faz parte de uma oportunidade. Com relação à taxa de inscrição, eu já falei 40 reais. E com relação à prova, a gente também já falou um pouquinho. São 50 questões. São 15 questões de matemática, 15 questões de língua portuguesa, 15 questões divididas na parte das ciências entre química e física, e 5 questões de inglês. Aí, dentro dessa parte da prova, são 4 horas de prova, né? Cada questão vale 2 pontos, né? Totalizando aí, a pessoa pode ir de 0 a 100, né? Dentro da pontuação. E com relação à questão de pontuação, né? Ainda sobre a prova, o candidato precisa ter, no mínimo, 50% de acertos. Ou seja, você tem que ter, no mínimo, ali, 50 pontos para conseguir a classificação. Com relação à disciplina, mínimo de 10%, né? De 10 acertos em cada uma, com exceção do inglês, que não tem mínimo, né? Já que são apenas 5 questões. Mas dentro dessas outras disciplinas, você precisa pontuar pelo menos em até 10 pontos. Ou seja, 5 questões de cada. Ciências, matemática e português. Beleza, pessoal? Videozinho rápido, direto, instrutivo, só para tirar algumas dúvidas e pontuar itens necessários dentro do edital. Eu convido todos vocês, né? Que estão aí, ainda pesquisando, ainda criando interesses para o próximo ano. Todos vocês que têm idade, que podem fazer a prova, façam. A Marinha é uma carreira linda. É uma carreira que, por mais que você comece um pouco mais abaixo do que, talvez, a aeronáutica, o exército, ela proporciona um crescimento ao longo dela que é muito bom ao longo do processo. Então, é uma escola que vale a pena, sim. Por mais que alguns achem que ela começa muito abaixo, né? Então, convido a todos que têm uma idade aí para fazer. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. E venham com a gente. Venham que a gente está esperando vocês aí para o ano de 2023 e a gente começar com sucesso nesse primeiro concurso, tá bom? Um beijo grande em todos vocês.